Capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, versículo 36, Lucas capítulo 7, versículo 30... Lucas 7, versículo 36... Aleluia! O grupo do Glória a Deus ainda está aí? Aleluia! Lucas 8, versículo 36... E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com o ungüento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros, e o outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, e disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, jogaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Versículo quarenta e oito, disse-lhe, pois, os teus pecados são perdoados. Versículo cinquenta, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Você pode dizer glória a Deus? Antes de sentar, por favor, antes de sentar, diga a três pessoas, hoje você volta para a casa em paz. Diga aí. Pode sentar. O texto lido é um texto muito conhecido, que fala sobre um convite, que é um fariseu fez a Jesus. Esse texto lido, você só vai encontrar uma vez na Bíblia, a referência em que um fariseu, convida Jesus para ir a sua casa. Você não vai achar em nenhuma outra passagem, um fariseu, rogando para que Jesus fosse em sua casa. Eu só acredito, se não estivesse escrito, se alguém tivesse medito, que um fariseu, rogou para que Jesus fosse em sua casa. Se alguém falasse, mas não provasse na Bíblia, dificilmente ou nós não acreditaríamos, porque isto aqui que lemos, é algo inédito. Quase que inacreditável, um fariseu rogar para Jesus ir a sua casa. Observe que o termo não é convidar. O fariseu não pediu, o fariseu não convidou, o fariseu rogou. A expressão rogar, a etimologia para rogar, significa insistir com alguém, implorar com alguém. Então observe, que o fariseu teve que implorar para Jesus ir na sua casa. Eu já disse e vou repetir, é quase que inacreditável, um fariseu, falar, Jesus, por favor, venha na minha casa. Por quê? Porque fariseu não combinava com Jesus. Jesus teve mais problema com fariseu do que com pecador. Se você ler direitinho sobre os fariseus, os fariseus foram as maiores oposições do ministério de Jesus. Se Jesus não tomasse cuidado com os fariseus, ele não concluiria o seu ministério aqui na terra. O fariseu não deixava Jesus trabalhar. O fariseu gostava de complicar a coisa para Jesus. E aonde tinha um fariseu, com certeza, Jesus tinha dificuldade para trabalhar naquela região. O nome fariseu significa dividir, separar. Fariseu significa santo ou aquele que separa. Ou seja, o fariseu era separado da multidão. Fariseu não andava com pecador. Fariseu não gostava de pecador. Agora a gente lê que o fariseu roga para Jesus ir na sua casa. Isso aqui é algo que não dá para quase entender. Ué, um fariseu convidar Jesus. Vamos lá. Primeiro, os modos viventes de um fariseu não combinavam com os modos viventes de Jesus. Primeiro, o fariseu gostava de orar nas praças, nas ruas, nos montes, para que todo mundo ouvisse orando. Olha o contrário. Jesus mandava orar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. O fariseu gostava de bater no peito e dizer, eu não sou igual a ele. Eu sou santo. Eu dou o dízimo e a esmola. Jesus dizia, quando a fizer com a mão esquerda. Não permita que a direita fique sabendo. Então você observa que o fariseu não combinava com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 3, Jesus fala um capítulo inteiro, só para falar acerca dos problemas do fariseu. Pastor Neemias, no verso 1 e 3, 1, 2 e 3 de Mateus 23, olha o que Jesus fala. Eles sentam na cadeira de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. Então você vai observando que Jesus e fariseu não combinavam. Olha o verso 5. Quando iam orar, queriam que as vossas orações fossem com largos filactérios. Sabe o que era filactérios? Eram faixas de pergaminhos com textos judaicos. Que a pessoa amarrava na testa e amarrava no braço. Aí ele ia orar. Colocava aquele texto bem grande na testa. Para todo mundo falar, esse é bom. Esse é crente. Esse ora. Então o fariseu, no capítulo, no verso 6 e 7, eles amavam os primeiros lugares na sinagoga. E gostavam de serem chamados de rabi. Onde eles chegavam, eles faziam questão de que alguém dissesse, mestre, você é bom. Você arrebenta. Você é o cara. Sem você ninguém faz. Se você sair, o negócio quebra. Se você sair, a coisa não funciona. O fariseu achava insubstituível. Mas na obra de Deus, cada um faz uma parte. E o nome do Senhor é glorificado. Então você observa que é quase que inaceitável um fariseu convidar Jesus para ir à sua casa. Outra coisa. Quando Jesus curou um cego de nascença, sabe quem quis colocar descrédito no milagre que Jesus fez? O fariseu. Lá no capítulo 9 de João, o menino, o rapaz é cego de nascença e é curado. O fariseu foi no pai do camarada e falou assim, seu filho era cego de nascença mesmo? É verdade? O pai falou assim para o fariseu, pergunta a ele, ele tem idade suficiente para responder. Aí, pastor, José de Paula, esse fariseu vai no ex-cego e fala assim, você sabia que quem te curou tem demônio? Olha só como o fariseu era complicado. O que era cego disse para o fariseu, se tem demônio, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego. E agora eu vejo. Porque o fariseu gosta de ridicularizar o que você faz. Porque é coisa boa. É o que o fariseu faz. Coisa interessante é quando ele faz, é igual aquele obreiro, que o pastor Nemias fala assim, você vai assumir a congregação tal, vai para lá fazer uma grande obra. Aí ele chega lá e começa a falar assim, depois de cinco meses, aqui não tinha nada. Antes de mim não tinha nada aqui. Eu que fiz isso. Eu que fiz aquilo. Eu fiz aquilo outro. Uma certa feita, pastor Luiz, meu companheiro, um colega lá em São Paulo, em uma congregação grande, boa, falou assim para mim, Maurinho, olha só, aqui não tem um prego da sede. Aqui é tudo nosso. O pastor quis mandar o forro do teto. Eu falei, não precisa, pastor. A gente arruma lá, não quero nada da sede. Aqui é tudo nosso. O pastor nunca mandou nada para cá. Eu falei, querido, cuidado, a abelha da rebelião está soprando no seu ouvido. Cuidado que vai dar problema. Você vai bater num poste. Você está com muita velocidade. Ele, o que é isso? Eu só estou sendo sincero. Aqui não tinha nada. Aqui não existia. Foi só eu chegar aqui. Olha que coisa. Eu cheguei. Eu estou aqui. Quando ele falou, eu, 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 eu e eu, eu disse a ele, querido, seu pastor não precisa mandar mais nada para cá. Porque o melhor que ele tinha na sede, já mandou, que é você. Você aqui é o braço dele. E tudo que aconteceu aqui, não é por sua causa. É porque a bênção dele, está estendida sobre a sua cabeça. Uma certa feita, Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir lá no Egito, libertar o seu povo? Moisés faz uma pergunta para Deus, quem sou eu para ir lá? Deus devolve com outra pergunta, Moisés, quem é você? Ele fala, quem sou eu para ir lá? Aí Deus devolve com outra pergunta, Moisés, quem é você? Não é você, sou eu, Moisés. Você não entendeu nada até agora. Aí ele fala, mas eu não sou bom para falar. Eu não sei falar. Aí Deus vai e manda outra pergunta, quem fez a boca do homem? Quem foi que fez? Foi o senhor. Então você, quer me falar, o que eu já sei? Eu já sei que você não sabe falar. Aí ele, então eu não entendi, Jeová. O senhor sabe que eu não sei falar. E está me mandando lá falar? E quem foi que disse que é você que vai falar, Moisés? Não é você não, Moisés. Eu já preparei Arão, seu irmão. Olha aqui, Moisés, vamos fazer um combinado. Eu falo para você, você fala para Arão, Arão fala para Faraó. Porque, Moisés, se você for bom, até para falar, não tem espaço para teu irmão nesse mistério aí, Moisés. Aí eu deixei você com uma deficiência para você entender que na minha obra ninguém faz nada sozinho. Levanta as tuas mãos aí, meu irmão. Eu quero acreditar que tudo que Deus colocar na tua mão vai crescer, vai prosperar, vai progredir, mas não é você. Ele que faz acontecer. Ele que faz acontecer. Então, com muito carinho, muito respeito, com muito respeito, diga aí a quem está ao lado, você é uma bênção, diga aí, você é uma bênção. Mas diga assim, diga assim, diga assim, com todo respeito, é para dizer, com todo respeito, não é você, é ele. Uma certa feita, meu pastor Neemias, eu estava pregando em um congresso estadual de jovens, lá no Tocantins. Tinha uns sete, oito mil jovens em um lugar de expo. e eu preguei na primeira noite, fui pregar a segunda, pastor Luiz César. Na segunda noite, eu estou pregando, e falei assim, Jesus vai começar a batizar a jovem agora com o Espírito Santo. E quando ele quer batizar, quem batiza é ele. Batizou mais de 180. Quando eu estou na banca vendendo material, vem uma senhora com um menino desse tamanho, pipocando no mistério, em direção à banca. Aí eu falei para um diácono, varão, pegue esse menino, leva para longe, porque vai atrapalhar a minha venda. Olha lá, aí vem pulando. Quando o diácono pôs a mão no menino para levar para longe, pipocou também. Aí eu falei, misericórdia. Aí vi um irmão que o culto todo não deu um glória. Eu falei, esse é bom para acabar o fogo. Eu falei, irmão, para aquele fogo do diácono, do menino, porque vai atrapalhar tudo. O irmão, que não deu glória há um momento no culto, quando pôs a mão no diácono, pegou fogo também. Falei, irmão, deixa chegar. Quando chegou perto, eu falei, não vou pôr a mão porque eu não quero rodar que vai ficar feio. A senhora, a avó do garoto, o pastor Neymer, falou assim para mim, esse meu neto aqui, ele faltou um congresso que o senhor foi em Paraíso, Tocantins. Jesus lá batizou 85 jovens. Os primos dele, todos foram, só ele que não foi. Quando o senhor falou, Jesus vai batizar, ele foi o primeiro a ser batizado. E eu vim falar para o senhor, para mim, olha só, uma senhora de 70 anos, eu nunca vi ninguém falar com autoridade como o senhor falou. Quando ela falou isso, entrou uma fagulha de soberba no meu coração, que eu estufei o peito e pensei, estou arrebentando. Eu falo e acontece. Quando eu estou pensando, ela falou assim, porém, menino, não é você. É ele. Levanta as duas mãos aos céus. Só quem veio adorar é o dono da festa. Eu vou dar um minuto para você encher esse ambiente de adoração. aleluia. Oh, o Espírito de Deus. Meu colega Pires, é ele, é ele que cura, é ele que batiza, é ele que renova, é ele que tem há tantos anos abençoado essa convenção, prosperado cada campo, prosperado cada igreja. Eu tenho uma palavra, ninguém impede o avanço dessa igreja. ninguém impede. Eu profetizo que nenhum mal chegará à tua casa. A tua família é protegida, é blindada. Se você concorda, abra a boca, dê um glória, faz alguma coisa aí. o fariseiro é tão complicado que um dia Jesus está em uma casa, ou melhor, na sinagoga. Ele vê um cara lá no canto com a mão mirrada, Jesus fala, Ê, vem para o meio. O camarada veio para o meio, Jesus, estende a mão. Quando ele estendeu, está escrito que o fariseu falou, não pode fazer isso num sábado. Porque o fariseu é cheio de tradição. Não pode isso, não pode aquilo. Para que isso tudo? Uma vez o pastor falou, hoje à noite vai pregar presbítero fulano. Vem que vai pegar fogo hoje, hein? Na hora de ir embora um presbítero, ele falou com a esposa, pastor Luiz, não vou no culto hoje. Por quê? É aquele menino que manda levantar a mão toda hora. Eu não gosto desse negócio de levantar a mão. A mulher falou, rapaz, isso é complicado. Você no mundão levantava a mão, bebia cachaça, chegava bêbado. Você não pode levantar a mão para adorar Jesus, não? Eu não vou não, eu não gosto disso. Só que sabe como é que é a mulher. A mulher conduzir, é melhor fazer, irmão. É melhor perder a guerra de dia para ter vitória de noite. Os casados entendem o código que Jeová está dando, pastora. Aí, pastor Luiz, o cara se arrumou e foi. De cara feia, mas foi. Chegou lá, sentou amarrado no culto, porque tem gente que fica amarrada, irmão. Ele prende, pastor, meu presidente, pastor, ele parece que ele fica preso. Aí o cara ficou se torcendo para dar tudo errado. Aí o pastor, vamos ouvir o pregador da noite. Segura aí que o negócio vai pegar. O menino pega o microfone, a primeira coisa que o menino falou foi, levanta a mão para adorar. O pregador já cruzou o braço, cruzou a perna e falou assim, começou. E fechou a cara. A mulher falou assim para ele, abre a boca, treva. Glorifica a tribulação da minha alma. O culto está gostoso, rapaz. E aí ficou um tempão. Acabou o culto. Ele entra no carro e vai reclamando. Não, levanta a mão, pega na mão. Eu não aprendi assim, não. Ah, mulher, rapaz, eu nunca vi, acho que eu casei contigo bêbada. Isso é complicado demais, homem. Que culto gostoso. Que menino de Deus. Quando eles param, meu pastor Neemias, no portão, para um carro atrás do carro deles, saem dois caras armados. Um mete a mão no ferro e fala assim, levanta a mão. A irmã foi levantar o ladrão. A senhora baixa. Ele levanta. E pode abrir o portão e vamos entrar. Aí quando eles vão entrando, o ladrão falou, com a mão levantada e começou a limpar o que dava. E a senhora pode ficar limpar. Você levanta a mão alto, bem alto. A mulher ligou no trono, ficou do lado do marido e começou a falar baixinho. Arrocha ele, Jeová. Arrocha ele, Jeová. Faz adorador, nem que seja na marra. Quando o ladrão vai saindo, falou assim, se eu imaginar que você baixou a mão, eu mando um tiro para cá. E o obreiro ficou assim, a mulher falou, está vendo, não adora Deus na igreja, mas teve que levantar a mão para Satanás roubar a nossa casa. O fariseu é cheio de crítica. O fariseu falou, curando no sábado, porque para o fariseu, se o culto acabar mais cedo, o culto estava sem vida. Se acabar mais tarde, estava sem ordem. Se o pregador grita muito, ninguém é surdo. Se fala baixo, que cara lerdo. Se o pregador não fala em mistério, ele é muito frio. Se fala toda hora, é um menino. Se o pregador é muito sério, é um Saddam Hussein. Se é um pouco alegre, é um tiririca. Porque o fariseu vem para reclamar, ele quer criticar alguma coisa, mas o adorador não está esperando mandar levantar a mão para adorar, não. É, o fariseu vem, não gostei da homilia, não gostei da hermenêutica, não gostei, não, não, não. Quem vem para adorar não está preocupado com isso, não, irmão. Quer ver outra do fariseu? Jesus chegou no tanque e falou, levanta, me anda. Sabe quem reclamou? O fariseu. Na casa em Cafarma 1, desce um cara. Jesus fala assim, toma tua cama, sai andando. Sabe quem reclamou? O fariseu. Não ajudava ninguém a andar, e não gostava quando via alguém andando. Porque tem gente, irmão, que não quer te ver andar e quando você anda, te critica. Eu estou só falando coisa do fariseu. O que o fariseu fazia? Sabe quem reclamou de comer sem lavar a mão? Fariseu. O fariseu falou assim, seus discípulos, não lavam a mão para comer, não. O que o fariseu tem a ver com a higiene dos outros, irmão? O fariseu quer se meter em tudo. Não gostei da cor do cabelo. Não gostei do sapato dele. Está estranho. Não sei. Agora vamos voltar para cá e eu começo a encerrar. A introdução. Pastor Maurício já explicou tudinho de ruim que o fariseu fazia. Ou seja, não prestava. Agora o senhor fala, pastor, por favor, então por que que o fariseu implora para Jesus ir na casa dele? é aqui que eu quero começar de fato a encerrar. Pastor Neemias, obrigado pelo presente que eu ouvi, pastor Ozerra de Paula. A última vez que estivemos foi lá em Brasília. Pastor, eu era criança no colo da minha mãe. A minha mãe diz, pastor Ozerra, que eu na barriga dela, ela já cantava eu te amo para mim. Eu te amo, pastor. Fica mais anos entre nós. O senhor é uma pérola. O senhor tem que ficar até 100 anos entre nós. Porque eu vi, pastor, um menino ali. Fica em pé você. Fica em pé. Quantos anos você tem? Esse menino de 12 anos que não é da geração do senhor enquanto o senhor cantava chorava na presença de Deus. porque tem gente que fala que esses hinos estão passados. Irmão, esses hinos são eternos. É patrimônio da Assembleia de Deus, irmão. O que passa já já é mexe para lá, mexe para cá, levanta a mão e não sei o quê. Isso aí já passa. Esse negócio de qual é o nome, qual é o som. Eu estou até hoje caçando que som é esse. Qual é o som, qual é o som. Nunca aparece o som, irmão. É uma coisa... Agora, esses hinos eu queria hoje se der para o senhor cantar silêncio não fale que pensa não conte a ninguém o que diz seu coração se puder. Pastor Maunim, e agora por que fariseu com vida? Eu vou falar. No capítulo 7 que lemos, Jesus havia acabado de devolver a vida do filho da viúva de Naim, pastor Lino. É o capítulo 7 lá em Naim. Quando ele devolve, lá no verso 13, 14, 15 está escrito e a multidão gritava um grande profeta se levantou entre nós. Pastor Nemias, quando a multidão começou a gritar quando vê o menino vivo, pastor Luiz César, meu companheiro, a multidão começou a gritar um grande profeta se levantou entre nós. Aí o fariseu que não gostava de Jesus falou assim humm só dá ele só fala o nome dele ele está famoso na região eu vou fazer um convite para ele vou levar lá em casa para todo mundo achar que a gente é amigo que vou ficar bem na fita com o famosão profeta na minha casa vou fazer uma selfie vou postar no story o fariseu está com a intenção de se promover levando Jesus em sua casa e por que Jesus aceita? porque Jesus estava com a intenção de promover a pecadora dentro da casa dele tem alguém tem alguém aí para levantar a mão e dar um grito de glória a Deus então o fariseu está crente que está abafando vou levar na minha casa vão dizer que fariseu terrível até Jesus se dobrou a ele Jesus está pensando você não sabe de nada tem alguém que não tem respeito na cidade que você não gosta dela e eu vou honrá-la na tua cara eu sei que você está armando uma para se promover mas eu vou pegar essa sua festa para promover essa mulher na sua casa porque se existe alguém que gosta de aproveitar a festa que eles armam para promover um servo dele é Jesus Cristo todo poderoso aí ele fala deixa comigo prepara uma festa essa festa era era uma festa aberta porque o fariseu quer que todo mundo veja Jesus na casa dele aí Jesus chega tranquilinho xalão 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 tudo bem minha gente o fariseu oh Rabi nunca gostou de Jesus queria matar Jesus queria derrotar Jesus sempre olha que hipócrita entra entra meu querido sabe aquelas pessoas que você sabe que te perseguem que não te encontram ei minha linda você está cheirosa santa aí você pensa é satanás o fariseu entra Jesus entra senta e fica sentado no lugar de destaque o fariseu está pensando essa festa vai ficar linda Jesus está aqui em casa está todo mundo olhando e Jesus está assim ela não chegou ainda onde é que essa mulher está porque onde tem o fariseu para Jesus um pecador é mais importante do que um fariseu e ele está assim já já ela chega já já ela entra porque eu não vim aqui por causa de Simão eu vim aqui por causa dessa pecadora irmão com todo respeito Jesus não veio esta noite aqui por causa de fariseu Jesus veio esta noite aqui por causa de mim de você porque se tem um ambiente que Jesus se sente bem não é no meio de fariseus é no meio de pecadores perdoados e arrependidos levanta as duas mãos aos céus se você se sente alguém que carece de perdão cada dia apesar de não merecer levanta as duas mãos eu vou dar um minuto para você encher esse ambiente de adoração vai melhora melhora o glória que eu vou começar a encerrar oh aleluia os fariseus não vieram esta noite aqui os que chegaram aqui hoje os que chegaram aqui foram os pecadores que disseram apesar das minhas mazelas apesar dos meus pecados Jesus Jesus vai lá hoje por minha causa eu não mereço mas ele vai ele veio levanta a mão e tem um grito de glória essa Deus coloca a mão no ombro de quem está direita esquerda eu vou começar a encerrar coloca aí meu Deus há uma presença de Deus passando aqui Jesus disse eu vou lá porque vai chegar alguém precisando de mudança na cidade tá chorando porque se você tem um Deus e jamais te esquecer ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está com lembra lembra de onde você veio aonde que você chegou lembra de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas Deus falou assim esse aí eu vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus quem tem glória da glória quem tem aleluia da aleluia quem é batizado aqui com o Espírito Santo começa a orar línguas estranhas vai passar agora uma presença de uma ponta a outra quem está com o coração quebrantado recebe essa presença de Deus que passa aqui agora 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 não chore me cuida de você não dorme não levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus há uma glória de Deus aqui há uma glória de Deus aqui há uma presença de Deus aqui, meu Deus, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus adore, 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 adore adore, 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 adore receba, receba receba, receba nada te impede de entrar na presença de Jesus nada, nada, não tem acusação não tem calúnia não tem mentira, não tem coisa ultrapassada Jesus está presente para mudar a história como era a cadeira antigamente a cadeira, ela era no chão sentava-se com as pernas viradas para trás Jesus está sentado com os pés para trás outro dado o fariseu jamais iria convidar uma pecadora, jamais mas como essa festa era quase que pública, convidar ele não convida, mas se entrar, não pode colocar para fora aí a mulher pensou assim não me convidou mas casa que Jesus está eu não preciso de convite a mulher chega difamada na região sem credibilidade na cidade essa mulher entra sabe o que essa mulher faz? primeiro teve coragem para se expor eu sei que não vai ser fácil mas eu vou entrar naquela casa segunda coisa eu sei quem ele sabe eu sei que ele sabe quem eu sou de verdade quando o fariseu falou pastor Neemias se ele fosse profeta sabe por quê? porque o fariseu queria um profeta em casa não queria um rei quando ela leva um vaso com perfume o costume da época quando ia visitar um rei levava-se perfume ela está levando para Jesus o que se dava a um rei enquanto ela quer adorar um rei o fariseu ele quer um profeta na casa dele porque essa geração é a geração que anda atrás de profetas é por isso que tem lugares aí lotados tanta gente que sabe por quê? porque não vai atrás de compromisso com Jesus vai atrás de profeta de profetada sabe o que essa mulher faz? é estar aos pés de Jesus para ela é mais importante do que alguma cadeira de destaque sabe o que essa mulher faz? ela vai mudar o rótulo negativo a cercadela na cidade ela entra havia uma parede para quê? para identificar o não convidado porque era assim ó na extensão o costume eu não sou convidado mas se eu entrar eu tenho que identificar para todo mundo que eu sou um penetra na festa ela entra aqui está a mesa aqui está uma parede ela olha para a mesa e faz assim ó encosta na parede para todo mundo logo saber não é a convidada ela está aqui pastor Lino na parede olhando para a mesa e pensando ah se eu pudesse estar ali se eu chegar nessa posição de destaque vão me colocar para fora mas se eu pudesse quando de repente ela olha aqui na mesa só tem um lugar que não tem ninguém nesse lugar ela fala hum já achei um lugar que me cabe se eu chegar na posição de destaque vão me colocar para fora mas eu vejo que tem um lugar ali que não tem ninguém e esse é o único lugar que ninguém pode te expulsar é dos pés de Jesus ela se aproxima e agarra e começa a chorar e começa a beijar porque se tem um lugar que encaixa um pecador é os pés de Jesus quando ela começa a beijar e chorar ela quebra o vaso quando ela derrama aí o fariseu não fala o fariseu pensa e diz assim ó se ele fosse profeta então observa que ele só levou Jesus na casa dele pensando que ele fosse um profeta e falou isso não é profeta nada me enganei mas ele não fala porque fariseu não fala fariseu pensa ele não sabe que Jesus é profeta e está lendo o pensamento dele aí ele falou Simão aí ele sim mestre porque fariseu a cara de pau pois não aí ele conta uma parábola um credor tinha dois devedores um devia cinquenta o outro quinhentos nenhum dos dois tinha condições de pagar mas o credor quis perdoar os dois qual dos dois amará mais o seu senhor Simão é o que devia mais Jesus disseste bem vestu esta mulher olha só entrou como não convidada já está sendo apresentada por Jesus eu entrei na sua casa e você não lavou meus pés mas esta que nem convidada foi está lavando com lágrimas desde a hora que chegou na cultura da época lava a pé de um convidado sabe o que significava na cultura da época era isso aqui eu recebo pastor Neemias lá na minha humilde residência quando eu chegar na minha porta eu falo presidente por favor tira o sapato do senhor aí eu lavo os pés do nosso presidente quando eu estou lavando os pés dele isso significa o senhor na minha casa é um hóspede não tenha pressa de ir embora fique o tempo que quiser quando Jesus falou para Simão você nem lavou meus pés ele está dizendo você me quer aqui por alguns momentos ela ela está dizendo se essa casa fosse minha o senhor não iria embora nunca mais ele vira para a mulher e eu encerro e fala o que aquela mulher foi buscar naquela casa ele vira para a mulher e fala os teus pecados são perdoados vai em paz levanta as duas mãos que eu tenho um recado para alguém aqui hoje você volta para casa em paz com as duas mãos levantadas eu vou encerrar minha palavra o fariseu queria uma encenação a mulher chegou na casa com uma adoração os que entraram nesta casa para adorar a Jesus Cristo eu vou dar 30 segundos para você encher esse ambiente adorando a ele adore 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 porque o perfume exalou toda a casa porque a adoração é contagiante meu Deus meu Deus os que são batizados como Espírito Santo começam a orar em línguas estranhas isso adore 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 aleluia aleluia enquanto eu falo aqui tem milagre acontecendo lá na sua casa agora 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 coloque-se em pé em nome de Jesus com as duas mãos levantadas no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor Espírito 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 que desce como fogo vem como em pentecostes o Espírito o Espírito o Espírito o Espírito que desce receba a presença de Jesus agora 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 receba a presença do Espírito do Espírito Por favor, Guilherme Por favor Aí Deus traçou um plano pra sua vida Delevação, delemandura, maia E o que Deus preparou pra sua vida é algo extraordinário Anote o que Deus está falando hoje O que eu tenho pra fazer contigo é urgente E é extraordinário Prepare pra chegar aonde ninguém chegou na tua casa E pra fazer o que ninguém fez na tua família Assim diz o Deus de Abraão pra você hoje É cantar a maçudianda, é cantar a vassurianda Guilherme Vem aqui por favor, dê um abraço aqui no seu pai Quem pode abrir a boca e quem pode adorar Jesus Cristo Quem pode abrir a boca e quem pode adorar o Senhor Amor logo Amor logo Amor logo Vem come em pentecostos Amor 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 Eu quero chamar aqui à frente Você que está afastado da igreja A sua situação é semelhante à daquela mulher Precisando de mudança na região Precisando de transformação na sociedade Você conhece esta palavra Mas você está afastado da casa do pai Você sabe que desde o dia que você se afastou As coisas não andaram bem para você e não andam Você chegou na casa que Jesus está Pastor Maurinho, eu nunca entreguei minha vida a Jesus Então chegou o dia Jesus está nesta casa Aqui não tem fariseus para apontar seus pecados Aqui tem pecadores iguais a você Mas foram perdoados por Jesus Cristo Então você que está afastado da igreja Por você que nunca entregou a vida a Jesus Eu vou te fazer um convite Saia do seu lugar agora E venha aqui à frente Entregar a sua vida a Jesus Cristo Voltar para Jesus hoje Eu vou te fazer um convite Sair do seu lugar E vir aqui à frente Voltar para Jesus Entregar hoje a vida a Ele Porque só Ele pode mudar a sua situação Do jeito que você está Você não deve continuar Você tem que ter hoje um encontro com Jesus Aí em cima na galeria Ou aqui embaixo Eu vou esperar você sair do seu lugar Peço a licença onde você está E venha aqui à frente agora Em nome de Jesus Eu estou te esperando Jesus está aqui para mudar a sua história Eu espero Venha Saia do seu lugar Sua família precisa Com muita urgência de Jesus Chega de ficar distante dele Venha Venha Eu estou te esperando Aleluia 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 Tem mais gente aqui Precisando Vem à frente Eu estou te esperando A igreja A igreja glorifica A igreja Adora Vem à igreja Jesus Aqui não tem fariseu Para apontar seus pecados Aqui tem pecadores Arrependidos E perdoados Que foram Perdoados por Jesus Eu vou esperar Tem mais gente Eu vou esperar Tem mais gente Sai do seu lugar Vem 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 correndo Oh meu Deus Jesus está te tocando aí agora Não sou eu Não é minha voz É a voz do Espírito de Deus É a voz do Espírito de Deus Que está falando com você Eu quero mudar você Eu quero transformar sua família Eu quero levar paz Para sua casa Então eu vou esperar Você sair do seu lugar Aí em cima da galeria Venha Se você está ao lado De um amigo Não crente Afastado Diga a ele Eu vou com você lá na frente Eu te levo lá na frente E se ele quiser Sem você forçar Se ele quiser Traga ele aqui à frente Agora Eu vou esperar Dois minutos Dois minutos Porque tem mais gente aqui Só de você estar vivo É porque Deus tem um plano Na sua vida Tem um projeto Com você E tem gente aqui Que se não fosse a mão de Deus Você já estaria morto Há muito tempo Você não está hoje aqui Em vão não Você está aqui Porque Jesus Te trouxe aqui Para mudar a sua história Então eu vou esperar Dois minutos E vou encerrar Sai do seu lugar E vem à frente Eu vou para mudar a sua história Ó, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, tá? Esta pode ser a sua última oportunidade. É muito sério o que eu estou falando aqui. Esta pode ser, fica aí, a sua última oportunidade. Então, eu vou esperar um minuto. Um minuto. Eu não sei porque eu estou insistindo, mas tem alguém aqui, precisando de um grande escape hoje. Eu vou esperar um minuto. Você tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Então, um minuto eu espero e encerro. Está descendo, meu pastor? Vou esperar. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte São milagre estou aqui Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre estou aqui Eu vou fazer um pedido aqui muito especial Toda a igreja, por favor, curve a cabeça Por gentileza, toda a igreja Tem uma família aqui dentro Satanás Satanás fez um plano Para destruir essa família Mas o Espírito de Deus está falando agora Eu quero mudar essa situação Satanás veio para matar Roubar e destruir Mas Jesus veio para dar vida E vida em abundância E vida em abundância Eu não sei porquê Mas o Espírito de Deus está mandando eu falar Tem uma família aqui Precisando com muita urgência Ter um encontro com Jesus A igreja está de cabeça inclinada Orando por você Então eu vou chamar só mais essa vez Se você quer mudar de vida Se você quer hoje levar paz para a sua família Vou chamar essa vez somente Devolvo o microfone ao nosso presidente Sai do seu lugar agora Peça licença E venha aqui à frente Só essa vez que eu chamo Se você quer Paz Transformação Vem aqui Você pode até estar sozinho Mas é a sua família que precisa de um milagre Sai do seu lugar Vem aqui Oh, aleluia Oh, aleluia Que Deus te abençoe Obrigado, presidente Não, não, senhor Estende as mãos aqui para a frente Pastor Tiago Forgaça Estar orando por essas vidas Agora em nome de Jesus Nosso Deus e nosso Pai No nome do Senhor Jesus Que nesse momento Damos graças Por tudo que o Senhor Por tudo que o Senhor tem feito e operado E nesse momento Teu toque santo Teu toque que sara Teu toque que cura Teu toque que abençoa Teu toque que restaura Teu toque que levanta Teu toque que livra Teu toque que põe de pé Que transforma Que traz coisas novas Neste momento, Senhor As Tuas mãos santas Vão passando sobre cada vida Das quais o Senhor tem falado Especificamente Os quais o Senhor tem operado Especificamente Recebe agora Uma grande unção Um grande abraço Do Espírito Um grande renovo Um azeite Sobre a Tua cabeça Da planta dos pés A cabeça Que todo mal Seja repreendido E a vitória Chega na Tua vida Um novo tempo Uma nova história E sobre a vida De toda a Tua igreja Que recebe Uma grande graça Da parte do Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Ó Deus Nós Te louvamos E Te agradecemos Por tudo o quanto O Senhor tem feito E por tudo o quanto O Senhor ainda Permanecerá fazendo Em nome do Senhor Jesus E te amo no Senhor Jesus Cristo E te amo a Tua vida E te amo a Tua vida